Se o Santander SX chegou e você quer saber como fazer o desbloqueio dele, fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar. Antes de te ensinar o passo a passo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que chegam por aqui. Ah, se você gostar do vídeo, você pode deixar o seu like aqui embaixo, porque ele é muito importante para a gente. Vamos lá, se você solicitou o cartão SX e foi aprovado, você vai receber o cartão pelos correios, ou por transportadora, e uma senha que provavelmente vai chegar por SMS. Caso essa senha não chegue por SMS, ela vai ser enviada pelos correios, só que separado do envio do plástico. Vão chegar por correspondências separadas, ok? Para quem é correntista do Santander, pode fazer o desbloqueio utilizando o próprio aplicativo do Banco Santander Brasil ou pelo aplicativo do Santander Way. Já quem não é correntista, tem a opção de fazer o desbloqueio pelo Santander Way. Geralmente, a senha do cartão enviada por SMS chega antes que o próprio cartão, e isso pode gerar um pouquinho de ansiedade. Se você tiver com muita vontade de fazer o desbloqueio, saiba que é importante ter o cartão físico nas mãos, porque alguns dados deles são necessários para desbloquear. Mas o que dá para fazer é desbloquear o cartão virtual. Isso dá para fazer. O passo a passo vai aparecer nas imagens aqui ao lado, que vão mostrar as telas. Aí vai ficar mais fácil ainda. Para fazer o desbloqueio pelo Santander Way, você vai baixar o aplicativo no seu celular e ele está disponível tanto para iPhone quanto para o sistema operacional Android. Baixando o aplicativo, você vai fazer o cadastro, acessar a sua conta e clicar em Opções. Em seguida, você vai ser direcionado para uma tela e vai ter um botãozinho azul com cadeado. E você vai ter que deslizar. Então, você vai deslizar para ativar cartões. Presta atenção, se essa barrinha não estiver disponível no seu aplicativo, é possível que você tenha que atualizá-lo. Depois de deslizar, você vai para uma outra tela onde você vai ter que inserir a senha do cartão que você recebeu por SMS ou pelos correios e algumas informações dele, que só vão estar impressas no plástico. Por isso é importante esperar e ter o cartão em mãos para fazer o desbloqueio. Confirmando os dados que você digitou, é só aguardar que o desbloqueio já está quase no final. Confirma e pronto. O seu cartão está liberado para uso. Agora, vamos falar do desbloqueio pelo aplicativo do Banco Santander Brasil. Se você tem conta no Santander, é só você acessar o aplicativo, entrar na sua conta e escolher a opção Cartões. Podem aparecer alguns números. Por isso, é importante você estar com o cartão em mãos para saber qual é o número correto. Em seguida, vai clicar em desbloquear cartão. Em seguida, você vai ter que digitar a senha que recebeu por SMS ou pelos correios e a data de validade do cartão. Depois, é só confirmar os dados que você digitou e pronto, o desbloqueio está feito e você já pode utilizar o seu cartão nas compras. Para o desbloqueio em qualquer um dos aplicativos, se tudo estiver ok, você vai receber uma mensagem cartão desbloqueado com sucesso. Ela pode chegar no próprio aplicativo ou por SMS. Ah, se você for correntista, também tem a opção de desbloquear ou redefinir a sua senha em uma das agências ou pelo Internet Bank. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e siga a gente nas redes sociais para receber muitas dicas sobre o universo financeiro. Eu vejo vocês nos próximos vídeos para continuar descomplicando os bancos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho